Ei, caralho! Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca? Tá com saudade agora? Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca? Essa novinha é demais Essa novinha é demais Ah, 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 ah Ei, caralho! Fá baixinha do cuzão Senta, senta com vontade Fá magreta o bucetão Senta, senta com vontade Fá baixinha do cuzão Senta, senta na piroca, vai Palagra do bucetão Tá com saudade agora Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ou saudade da minha piroca Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ou saudade da minha piroca Essa novinha é demais Essa novinha é demais Descalado! Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau